Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, desejo pra você um bom começo de semana pra você, já que é começo de semana, né? E também um excelente domingo com muito jogo de futebol. Vamos falar de muitos elementos aqui hoje. Convido você a curtir ali os nossos parceiros da One XBet. One XBet, a maior casa de apostas do mundo, patrocinadoras de muitos clubes aí, ó. E você pode fazer, você pode fazer sua fezinha, porque hoje tem jogo, olha só, joguinho bom hoje, tá? Joguinho bom, Red Bull, Bragantino e Fluminense. Tá pagando 1.7 pro Red Bull, Bragantino. Tá pagando 3.84 para o empate. E tá pagando 4.53 para a vitória do Fluminense, que é o visitante. Palpite meu, eu gosto de apostar no empate. Esse jogo aqui, devido à importância dele, tanto pro Fluminense se manter ali no alto da tabela, quanto também pro Red Bull se manter ali no alto da tabela, mas eu acho que esse jogo aqui vai ser um empate. Então eu vou fazer a fezinha hoje no empate, você pode fazer também, lembre-se, mano, de fazer com responsabilidade. Beleza? E é o seguinte, mano, eu acho que o que é certo é certo. Nós temos que vir aqui, ter um bom senso de falar e tentar, de certa forma, representar ali a voz de uma torcida. E eu, como um torcedor de futebol, acima, eu sou palmeirense, mas acima de tudo, eu sou torcedor de futebol em geral, eu acredito que o que a CBF está fazendo com os torcedores de Atlético Paranaense e Botafogo é uma baita de uma sacanagem. Ontem o jogo acabou sendo suspenso devido a quedas constantes de energia ali no estádio do Botafogo. E agora a CBF, ela adia o jogo entre Botafogo e Fortaleza para colocar no lugar o restante do jogo entre Atlético Paranaense e Botafogo. Só que detalhe, esse restante desse jogo não vai ter a presença de público. É uma falta de respeito com o torcedor. É chamar o torcedor que pagou o ingresso de maneira integral, né? Total integralidade, eu iria ser redundante aqui. Cara, é chamar o torcedor de idiota. É chamar o torcedor de idiota. É uma baita falta de respeito isso que eles estão fazendo. Independente de Botafogo, independente de ser líder ou se não é, independente de qual time seja, nós temos que ser aqui coerentes. Eu acho que nenhum torcedor iria gostar de passar para uma situação como essa. Não ter direito de assistir o segundo tempo devido a um problema que não é culpa do torcedor. O torcedor não é responsável pelo que aconteceu. Vocês podem multar o clube, vocês podem responsabilizar a pessoa que seja ali alguma autoridade técnica responsável por aquilo, só que vocês não podem responsabilizar o torcedor. Vocês estão sendo totalmente incoerentes, vocês estão sendo totalmente divergentes na análise de vocês. Pelo amor de Deus, ridículo o que está acontecendo. Vamos falar o seguinte, a novela acabou, Bruno Henrique recusou o Palmeiras de novo, vamos falar sobre isso. Além disso, também tem Vasco da Gama em 17º lugar. Vasco da Gama voltou para a zona de rebaixamento e hoje pode se firmar na zona de rebaixamento. Juntinho lá com o Santos. Então, Leila, Lamáquia, vocês estão querendo lá patrocinar a camisa do Vasco? Cuidado! Essa camisa pode sair bem barata na próxima temporada. Nada contra os torcedores do Vasco, nada contra. Mas foi a Leila e Lamáquia dar aquele showzinho, o Vasco voltou na zona de rebaixamento. Mais uma vez, nada contra os vascaínos, nada contra a torcida do Vasco, pelo amor de Deus, nada contra. Mas eu estou achando engraçada a situação devido ao showzinho que a presidente do Palmeiras, junto com seu marido, quis propor frente ao Vasco. E hoje, se o Flamengo vencer mais de 60 mil ingressos vendidos, o Vasco pode se firmar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tem também aí, Palmeiras foi campeão do Sub-17, campeão brasileiro do Sub-17 mais uma vez, parabéns para os meninos. Eu só falo uma coisa, o Estevam, que fez 3 gols, o moleque joga demais, e a galera chama ele de Messinho. Eu tenho até medo, porque assim, eu já vi tantas promessas do futebol que foram chamadas de um novo Messi, Pelezinho, um novo CR7. E cara, na maioria, em 99,9% das vezes, parece que esses apelidos dados para os meninos ali, parece que zica o cara, zica o cara, porque você cria uma expectativa absurda, e aí depois o cara sobe para profissional e zica. Então, pelo amor de Deus, pessoal, para com esse negócio de Messinho, Messinho disso, Messinho daquilo. Vamos parar, vamos parar, vamos chamar o moleque de Estevam, o moleque jogou bem ontem, venceu do São Paulo, o Palmeiras é campeão duas vezes consecutivas aí do Campeonato Brasileiro, e mostra que a base vem forte. Então, ou seja, Leila, diretoria, Companhia Limitada, vocês têm muito trabalho para fazer para subir essa molecada aí, e a molecada joga bem. Tem que saber refinar os meninos, lapidar esses diamantes que vêm vindo aí. O Palmeiras precisa aprender isso, porque não aprendeu. O Palmeiras ainda não aprendeu. Tem uma base excelente, mas que muitas vezes está sendo desperdiçada no elenco profissional. Tem que aprender a lapidar essa molecada. E por um lado, fomos felizes no Sub-17, mas fomos tristes na Libertadores Feminina. O Palmeiras perdeu a Libertadores Feminina com um pênaltizinho, hein? Hum! Aquele pênalti que não foi marcado, aquele pênalti que não foi marcado, é sempre assim, né? Quando você vai jogar com o Corinthians, pessoal, a gente tem que ter ideia que nós estamos jogando contra a 12 e não contra a 11. Mas independente de qualquer coisa, o goleiro do Corinthians pegou demais, fez uma atuação fantástica, e infelizmente a goleira do Palmeiras falhou no momento que não podia ter falhado. Enfim, infelizmente a gente deve dar o braço da torcida aqui. Parabéns ao time do Corinthians Feminino, o time do Palmeiras veio com muita expectativa, veio com goleadas e tudo mais, mas infelizmente ficamos sem a Libertadores masculina e também ficamos sem a Libertadores feminina. Então vamos lá, pessoal. O assunto que eu quero conversar com vocês aqui hoje, eu acho que é o principal deles, é em relação a essa questão do Bruno Henrique. que o Bruno Henrique disse não novamente para a diretoria do Palmeiras. Obviamente que esse não foi um contato direto, esse foi um contato intermediado pelos seus empresários, porque ontem, durante a tarde, o Palmeiras entrou em contato para saber a devolutiva frente à proposta apresentada na última quinta-feira. Uma proposta, inclusive, com um valor de 25 milhões de reais de diferença para o Flamengo. Então, assim, vocês concordam que 25 milhões, mano, é grana, hein? É grana. Inclusive, até falamos sobre isso aqui, repercutimos lá a reportagem da ESPN e tudo mais. Só que, a informação que veio dos empresários para a gestão palmeirense é de que o Bruno Henrique, ele vai continuar as negociações com o Flamengo, que ele deseja essa renovação com o Flamengo, e ele ali já recusou mais uma vez uma nova proposta para o Palmeiras. Não é a primeira vez que surge ali um não dos empresários para o Palmeiras. Essa já é a segunda vez que já tem essa negativa, que o empresário do Bruno Henrique comunica o Palmeiras que o Bruno Henrique vai continuar em negociação com o Flamengo. Então, o seguinte, Leila, tira o time de campo, vamos trabalhar, vamos observar mercado, mercado no exterior, mercado nacional, vamos observar as possibilidades, só que tem uma grande consequência em cima dessa proposta do Palmeiras para o Bruno Henrique. Em primeiro lugar, a gente passou a mensagem para o mercado que tem dinheiro para pagar, porque ofereceu uma manobra contábil de mais de 100 milhões de reais para ter o Bruno Henrique. Outra mensagem que passa também para jogadores, para agente de jogadores, para diretores, para gestores, é que o Palmeiras também tem dinheiro para pagar multas recisórias, tem dinheiro para pagar altos salários, tem possibilidades de fazer longos contratos. Então, o Palmeiras passa uma mensagem para o mercado, ele sobe a régua e passa a mensagem para o mercado de que, pô, estamos bolados na grana, temos dinheiro, podemos fazer contrato longo, estamos aí. Então, meu amigo, se preocupe, se preocupe com isso, porque se as negociações para o Palmeiras já não eram muito flexíveis, agora elas vão se tornar menos ainda. Então, Palmeiras, acabou, essa proposta, essa subida de régua também resultou no que o Flamengo subisse a sua régua também lá para o Bruno Henrique. Ah, Neto, mas o Bruno Henrique não usou a proposta do Palmeiras com o Flamengo, ele não fez essa barganha. Tudo bem, mesmo que não fez, só que, querendo ou não, os gestores do Flamengo teve acesso aos números do Palmeiras, então eles tiveram que subir também a régua deles. Por isso que os caras estão putos lá do outro lado com a nossa gestão, por causa de toda essa situação e desse ambiente que se criou. Então, se a Leila fez isso para provocar e chamar atenção, entendeu? É isso. Agora, se ela fez realmente no intuito de ter uma proposta agressiva, não foi uma cortina de fumaça, aí beleza, aí beleza. Só que aí eu pergunto o seguinte, por que não fez antes? Por que esperou chegar agora com protestos, desclassificação, ruptura de bastidor para que isso acontecesse? É essa a minha pergunta e é esse o meu questionamento, meus amigos. Desejo para vocês uma boa tarde de jogos, temos muitos jogos legais hoje no Campeonato Brasileiro, vamos ter como que vai ficar a ponta da tabela aí, toda essa situação. Coloca nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Forte abraço a todos, valeu, falou, até mais, mano.